Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antonio Júnior e hoje eu vou trazer uma mensagem poderosa, uma mensagem que vai abrir os seus olhos em todas as áreas da sua vida, mas principalmente na sua área sentimental. Eu sei que é uma área que mexe muito com a gente, é uma área que muitas pessoas sofrem, eu já passei por muitas lutas nessa área e por isso eu espero te ajudar um pouco mais nessa mensagem de hoje e ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos clamar a Deus juntos e eu tenho certeza, o senhor vai acalmar o nosso coração, vai nos dar sabedoria para tomarmos as melhores decisões e principalmente ele vai nos ajudar a controlar as nossas emoções, a lidar melhor nos relacionamentos, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu sei que a maioria de vocês já tem acompanhado comigo as orações, mas é importante eu trazer esse aviso novamente porque tem muitas pessoas entrando nessa corrente de oração, então eu quero te explicar, todos os dias às seis horas da manhã e à noite às oito horas eu tenho feito uma oração de fé, nós temos unido aqui a nossa fé, nós temos clamado a Deus e Deus tem feito grandes coisas, então não deixe de participar, tá bom? Convide seus amigos, seus familiares e deixe aqui nos comentários quando você receber uma bênção, se você perceber que a sua vida já está sendo transformada, é muito importante você comentar, porque isso estimula as outras pessoas a quererem desfrutar da presença de Deus junto com a gente, tá bom? Então, na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre relacionamento, eu sei que a maioria de nós tem dificuldade de se relacionar com as pessoas e isso eu não estou falando apenas do relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, eu estou falando também de relacionamento em família, com os amigos, com os irmãos da igreja, sabe? É muito importante a gente aprender a relacionar com as pessoas, então eu vou te mostrar que talvez você está passando por dificuldades, porque os seus relacionamentos estão na ordem errada e eu vou te explicar como isso funciona, é muito fácil, se você colocar as outras pessoas em primeiro lugar na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar deixando que elas abusem de você, que elas se aproveitem de você, por quê? Porque você quer que elas te amem tanto, você tem tanta carência e você quer que elas fiquem ao seu lado, que quando você faz isso, você perde o seu brilho, você perde o seu valor, você começa a acreditar que o seu valor próprio depende do que os outros pensam a seu respeito e aí o que que acontece? Você começa a se esforçar pra querer ser amado, pra querer ser aceito pelas pessoas e às vezes você começa a entregar a elas coisas preciosas em troca de admiração, em troca de aceitação. Eu vou te dar um exemplo, tem muita gente que não importa de entregar o seu corpo, isso mesmo, não é apenas as mulheres, mas também os homens, não se importam de se entregar sexualmente em busca de aceitação, tem pessoas também que dão a sua dignidade, dão o seu dinheiro, quantas mulheres, né? Eu percebo que tem muita mulher que fica bancando aquele homem, porque ela quer ser aceita, quer ser amada, então em troca disso, ela então é dar o seu dinheiro, ela sustenta a pessoa, sabe? Então esses são apenas alguns exemplos e quem ama os outros mais do que a si mesmo, quase sempre acaba no prejuízo, tanto material como emocional, deu pra entender? Então você não pode colocar as outras pessoas em primeiro lugar na sua vida, tá bom? Então, se você já se identificou com isso, preste bastante atenção no seu dia a dia, sabe? Eu sei que nós temos carência, todos nós, não é porque a gente tem fé, não é porque a gente segue Jesus, que o nosso coração às vezes nos sente esse vazio, nós fomos feitos pra nos relacionar, então é normal que a gente tem essa carência, essa necessidade de ser aceito em sociedade, ser aceito na igreja, na família, no relacionamento amoroso, mas nós devemos tomar cuidado, porque se a gente colocar as outras pessoas acima de nós, nosso valor vai ser perdido e eu percebo que isso é muito comum no namoro, por exemplo, às vezes a moça lá, ela começa a gostar de um rapaz e aí por causa dele, ela deixa de fazer um monte de coisas, ela começa a se anular, ela começa a perder o seu valor, o seu brilho e aí sabe o que acontece? Aquela pessoa perde um interesse por ela, por quê? Porque ela perdeu a sua identidade, ela se tornou uma pessoa que não tem mais o seu valor próprio, ela não se ama, não se valoriza, então essa pessoa, ela deixa de ser interessante e é muito importante, irmãos, que cada um de nós tem o valor próprio, se ame, se valorize, tá bom? Porque isso vai fazer com que você não anule a sua vida por causa de ninguém, tá bom? E a segunda coisa que eu percebo é que tem muita gente que faz o contrário, ela coloca a si mesma em primeiro lugar da sua vida e por causa disso, ela começa a ver as outras pessoas como objetos que ela pode usar para conseguir o que ela quer. Então esse é um outro extremo que é muito perigoso, porque quem age dessa maneira, quase nunca é capaz de abrir mão das suas vontades pra servir ou pra ajudar alguém. Eu não sei se você conhece alguém assim ou se você tem se identificado com isso, mas esse tipo de pessoa é aquela pessoa que ela veio pra ser servida, sabe? Jesus disse que nós devemos servir ao próximo e tem uma frase muito interessante que diz que quem não vive pra servir, não serve pra viver, mas esse tipo de pessoa que eu estou falando aqui são pessoas que querem ser servidas a todo custo, elas não se importam com os sentimentos dos outros e essas pessoas estão acostumadas a abusar daqueles com quem ela se relaciona, a se aproveitar delas, ainda que elas não façam isso de modo consciente, tá bom, irmãos? Às vezes essas pessoas nem percebem que elas estão agindo dessa maneira. E qual é o resultado disso? A pessoa que ama a si mesmo mais do que os outros, ela costuma ter uma vida solitária e ela costuma dizer aquela frase, né? Ah, ninguém se importa comigo, ninguém me valoriza como eu mereço, sabe? Ninguém me dá atenção, por quê? Porque na sua cabeça, os outros nunca fazem o suficiente, sempre está faltando algo, é como um tanque de gasolina, parece que nunca enche esse tanque, então tem muita gente assim e é muito importante você entender, você não é o centro do universo, você não é a última bolacha do pacote, não, todos nós temos as nossas carências, então comece a enxergar na vida do próximo que ele também tem as suas necessidades, ele também precisa de atenção, entendeu? Então agora nós vamos ver qual é a solução pra tudo isso. Jesus ensina que pra nós alcançarmos o equilíbrio, você não pode colocar os outros e nem você mesmo como a prioridade na sua vida, tá bom? Quem deve ocupar esse lugar é Deus, aleluia. Então nós vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo dez, o versículo vinte e sete que Jesus disse assim ó, ame o senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Aleluia, eu sei que todos nós conhecemos isso, mas esse é o remédio pra nós termos bons relacionamentos, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, os outros relacionamentos entram em ordem, porque quando você começa a amar o senhor acima de todas as coisas, você encontra o seu próprio valor, você se valoriza, você se ama e você não depende mais de relacionamentos abusivos pra você se sentir amado, tá bom? Eu sei que isso acontece com mais frequência, então fica aí um aviso pra todas as mulheres, sabe, se valorizem, vocês são especiais aos olhos de Deus e vocês também precisam ser vistas como mulheres especiais, mulheres de valor, tá bom? E ao mesmo tempo, quando você deixa de se preocupar com uma pessoa principal no relacionamento, você começa a enxergar as outras pessoas como pessoas preciosas, pessoas que merecem respeito, amor e você trata elas então com dignidade. Por isso, meus irmãos, eu creio que nesta noite o senhor vai trazer cura nas emoções, cura na sua vida, então prioriza o senhor na sua vida e você vai começar a ver transformação nos seus relacionamentos. E agora eu quero fazer uma oração por você, você que tem ficado cansado de lutar, de querer aceitação ou até mesmo você que vive mendigando o amor, mendigando o sentimento das pessoas, Deus, meu irmão, não tem migalhas pra você, Deus tem o melhor, mas pra isso você precisa colocar o senhor em primeiro lugar e pedir que ele te ajude a se valorizar, tá bom? Você é especial, comece todos os dias a dizer palavras positivas a teu respeito. Eu muitas vezes fiz isso quando eu era solteiro, eu dizia de frente pro espelho, eu olhava pra mim e dizia, eu sou o homem de Deus, eu sou um homem especial, eu mereço ter uma mulher de Deus ao meu lado, eu não aceito viver migalhas, porque a palavra do senhor diz que ele tem o melhor pra mim e eu vou me valorizar pra isso, sabe irmãos, eu dizia essas palavras pra mim mesmo, porque como eu sofri muitas vezes nos relacionamentos, eles não davam certo, é normal que a gente se sinta desvalorizado, a gente começa a se achar feio, a gente começa a achar que nós não temos valor, então isso é muito normal, mas nós precisamos nos reabastecer na presença de Deus, precisamos enxergar novamente quem nós somos em Cristo, a nossa verdadeira identidade, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta noite tão especial em que eu estou reunido com o meu irmão, com a minha irmã e nós estamos aqui buscando ao único Deus verdadeiro, o único Deus vivo que pode nos socorrer, que pode nos ajudar a viver em sociedade, a termos bons relacionamentos, senhor eu sei o quanto inimigo ele trabalha pra aprisionar as pessoas nos seus sentimentos, por isso neste momento meu pai, nós repreendemos todo o mal contra a nossa vida, toda a obra do diabo, todo o plano dele para nos aprisionar, para nos escravizar, para nos deixar como derrotados, em nome de Jesus, tudo isso está cancelado, senhor abre os olhos espirituais de cada um aqui nesta noite, pra que eles enxerguem o seu real valor, pra que eles não se coloquem nem acima, nem abaixo de ninguém, senhor nós queremos nos valorizar pai e que o senhor possa derramar do teu amor sobre o nosso coração, que todos os dias a gente venha se reunir aqui pai, porque é o lugar onde a gente está buscando, aqui é como se fosse uma igreja, porque aqui estamos nos reunindo para orar, para meditar na tua palavra e eu te agradeço pai, porque o senhor abriu essa porta e muitos e muitos estão vindo para te buscar, para conhecer o senhor, ô meu Deus, essa moça que está chorando agora, senhor, essa moça que não tem se valorizado, tem sofrido com o relacionamento abusivo, senhor, essa mulher que tem se sentido tão pra baixo pai, tem misericórdia da vida dela, Jesus, que ela venha sentir o renovo espiritual, que o senhor possa confirmar no coração dela, que o senhor a ama, que o senhor derramou o teu sangue em favor dela, em nome de Jesus, meu pai, traga a tua cura, traga o teu milagre, senhor, essa pessoa que tá esperando em ti, essa pessoa que tá querendo, sonhando com o homem de Deus, com uma mulher de Deus, essa pessoa quer ser feliz, meu pai, na vida sentimental, Jesus, coloca a tua mão, senhor, tira todo o peso do passado, todo o peso da culpa, do erro, Jesus, o senhor derramou o teu sangue em nosso favor e agora nós podemos ser perdoados, podemos ser sarados, curados nas emoções, cura Jesus todas as feridas, porque se algo deu errado no passado, não quer dizer que vai dar errado novamente, Jesus nos ajuda a acreditar mais uma vez, que a gente não venha perder a nossa esperança, que a gente não venha ficar dizendo palavras negativas de derrota, mas que a partir de hoje, a gente levante a cabeça e comece a acreditar nos planos, nos sonhos do senhor, que jamais vão morrer, em nome de Jesus, meu pai, cura relacionamentos, cura casamentos, oh pai, porque eu creio que a vontade do senhor é que a gente viva em união, eu creio que o senhor quer unir famílias, o senhor quer tirar toda a falta de perdão, toda intriga, inveja, ciúmes, Jesus, entra com provisão e que nós possamos, a partir de nós, dar o primeiro passo, plantar o amor para depois esperarmos dos outros algum retorno, em nome de Jesus, meu pai, nos ajude a acreditar mais uma vez, no casamento, numa família unida, no relacionamento bom com o nosso cônjuge, com o namorado, com a namorada, com os filhos, com todas as pessoas, só o senhor pode nos ajudar, meu pai e que o senhor abra os olhos daqueles que hoje estão com o coração fechado, daqueles que têm agido de forma errada e que o senhor possa nos usar nessa transformação, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh meu querido irmão e minha irmã, eu ministro cura sobre a tua vida, eu profetizo bênçãos sobre vocês, em nome do senhor Jesus, assim como Deus restaurou a minha vida sentimental, quando eu conheci a Thais, a minha esposa, foi no momento onde eu estava totalmente entregue nas mãos de Deus, porque eu confesso que eu estava tão machucado e muitas vezes eu me desvalorizei, sabe? Muitas vezes eu olhava pra alguém e eu pensava, eu jamais vou conseguir me relacionar com uma pessoa assim, porque essa pessoa é demais pra mim, sabe? Mas quando eu conheci a Thais, eu estava no momento certo, aonde o meu coração estava totalmente focado em Deus. Então, eu pude conquistar ela da maneira certa, sem precipitar, sem agir por impulso e eu pude me valorizar e também valorizar ela. Então, assim, nós começamos um relacionamento baseado no amor, no respeito, no companheirismo e hoje tem dado certo, graças a Deus, justamente porque nós fizemos do modo correto, justamente porque Deus é o centro do nosso relacionamento e é isso que eu desejo pra você, tá bom? Espero que cê tenha gostado dessa mensagem e eu venho pedir que vocês compartilhem esta oração, eu sei que todos nós temos pessoas a nossa volta que sofrem com isso, então, se você puder, lembre de alguém, compartilhe no WhatsApp, nos grupos de família, eu tenho visto muitas pessoas dizerem que a família, o marido, a esposa estão começando a ouvir as orações e Deus está fazendo a obra, aleluia. Então, eu te espero no próximo vídeo e até lá, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.